Olha, pilotos e comissários de bordo podem parar os serviços por reajuste salarial. A ameaça já provoca preocupações entre os passageiros do aeroporto internacional aqui de Goiânia. A Stephanie Araújo está de volta e tem mais informações pra gente. O Pedro mora em Goiânia e está indo viajar para a Bahia de Férias. Quando soube da possível greve de pilotos e comissários de bordo, já ficou meio preocupado. Somos nessa época de final de ano, Natal, Ano Novo e a gente vai ficar em incerteza da volta. Não poder retornar ou ficar preso no aeroporto. A paralisação pode começar na segunda-feira. Pilotos e comissários reivindicam um reajuste salarial de 10,9%, que representa a recomposição inflacionária anual de 5,9%, somada a um aumento real de 5%. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, as reivindicações são por conta de perdas acumuladas de dois anos de pandemia, que chegam a quase 10%. Ainda, segundo eles, pilotos e comissários precisam aguardar até seis horas no aeroporto entre um embarque e outro. A solicitação é que o intervalo seja limitado a, no máximo, três horas. Para alguns passageiros, as reivindicações são válidas. Acho que eles estão corretos. Acho que é preciso resolver o problema com muito diálogo e que possibilite aí uma forma de beneficiar a todos, né? É a eles e nós também que somos usuários. No Brasil tudo é assim, né? Na pressão, né? Vamos ver. Os profissionais planejam parar diariamente das seis da manhã às oito da manhã nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Viracopos, em Campinas, também em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, em Brasília, Salgado Filho, em Porto Alegre e Pinto Martins, em Fortaleza. E mesmo que Goiânia não tenha entrado na lista, o aeroporto da capital pode sofrer com atrasos em decolagens e pousos, já que recebe diversos voos vindos das cidades que sofrerão a paralisação. Já os voos com órgãos para transplantes, vacinas e pessoas doentes a bordo não serão afetados, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas.